A grande jogada do 18 dos estudantes, ali a ultrapassar a obsessão do defesa do Oleria, depois com um cruzamento tenso e só teve mesmo de encostar, Miguel Fidalgo Gattardi não teve mais pequeno impacto. Acabava eu a dizer que a Académica estava com alguma dificuldade em chegar próximo da baliza do Oleria com bola controlada, havia alguma dificuldade na ligação do seu jogo, saindo da sua ofensiva para o ataque, e a verdade é que me parece que na primeira vez em que a Académica o consegue fazer, uma boa circulação de bola, uma boa iniciativa também do seu jogo, um cruzamento tenso e aqui um movimento do Miguel Fidalgo a fazer um gol. E neste caso não numa transição rápida, mas numa...